Bem-vindos ao Intervalo Literário e hoje eu vou falar para vocês como que eu acho que eu estou nos graus da humildade, né? Agora que já passou lá toda aquela playlist sobre os graus da humildade, eu gostaria de fazer uma autoanálise. Gente, é assim, muito difícil você entender quem você é, né? Porque a gente tem um processo assim de autoengano, que é você vai apagando as pegadas da sinceridade dentro da sua alma para se poupar, né? De tudo aquilo que vai te diminuir. Mas a gente está buscando o contrário, né? Nós, no mesmo processo de confissão, que é você se acusar diante do juiz e com a esperança de ser absolvido, a gente precisa fazer isso também no nosso exame de consciência. E quem vai me ajudar a fazer isso? É Santa Teresa Dávila, né? Eu peguei para ler, assim, muito porcamente o Castelo Interior, quer dizer isso, né? Que eu leio um pouquinho pá, leio um pouquinho pá. Só que nesse pouquinho que eu li, eu estou aqui, olha só, eu estou na página 35, então não li quase nada. Já me deu uma luz a respeito dos graus da humildade, porque a santidade é uma coisa só. E os santos foram falando de várias formas a respeito dessas coisas, né? Então, quando você tem os graus da humildade, eles se parecem ali com as moradas, você pode fazer uma divisão deles também com as vias, né? As três vias, a purgativa, a unitiva e a contemplativa. Eu acho que são isso, né? De São João da Cruz? Acho que é. E quando você vai entendendo isso, você consegue aproveitar muito essas ligações entre os santos. Então, aqui tem os graus da humildade, de São Bernardo de Claraval, comentando a sétima regra de São Bento, e Santa Teresa d'Ávila. E olha só o que ela fala sobre a humildade. Com efeito, receio não ter me explicado bem, porque é tão importante este conhecermos-nos a nós mesmas, que não quiser, houvesse jamais descuido neste ponto, por elevadas que estejais até o céu. Com efeito, enquanto vivemos nesta terra, não há para nós coisa que mais nos importe que a humildade. Torno, portanto, a dizer que é muito bom e sumamente bom entrar primeiro no aposento, onde se trata disso, antes de voar aos outros, porque este é o caminho. Lembra, gente, que eu falei isso, que quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o caminho é a humildade. Olha que coisa linda, né? Se podemos ir por esta estrada segura e plana, por que desejar asas para voar? Tratemos antes de ver como progredir por aqui. Mas, segundo me parece, se não procurarmos conhecer a Deus, jamais nos acabaremos de nos conhecer. E isso eu falei lá no último, no penúltimo e no último grau da humildade, né? Sobre olhar para Deus para conhecer a nossa miséria. Olhando sua grandeza, acudamos à nossa abjeção. Contemplando sua pureza, veremos as manchas de nossos pecados. Considerando sua humildade, conheceremos quão longe estamos de ser humildes. Ai, gente, é perfeito! Não tem nem o que tirar, nem pôr. É uma coisa perfeita o que está escrito aqui. Casa completamente com os graus da humildade, com tudo que São Bernardo fala nesse pequeno livro. E quanto aos graus, né? Saber aonde você está, como que você vai se autoanalisar. Eu fiquei, durante esses estudos, é penoso, sabe? Quando você não é aquilo que você está tentando ensinar. Então, eu não sou humilde. Não nesses graus da humildade. Eu não consigo ser o tempo todo vigilante com o meu coração do jeito que tem que ser. Só que Santa Teresa d'Ávila fala o seguinte. O que realmente importa a toda a alma dotada de oração, seja pouca ou muita, é que não a constranjam, nem a obriguem a ficar num canto. Deixem-na circular por essas moradas, em cima, embaixo, dos lados. E como Deus a elevou a tão grande dignidade, não a forcem a estar muito tempo numa só peça, ainda que seja do autoconhecimento, embora muito necessário, quero que me entendam, mesmo as que o Senhor admite em sua própria morada. Então, o que que isso, o que que eu entendi disso? Que, às vezes, você consegue praticar um grau da humildade e não consegue praticar outro. Entende? Às vezes, você consegue ser silencioso. Às vezes, você consegue entender que o riso não pode ser fútil. Às vezes, você consegue não corrigir as pessoas, ou não dar a sua opinião e tal. Aqueles graus, mas você não consegue fazer outros. E você fica, gente, mas tá muito bagunçado. Eu devia ir, né, aos poucos. Como se fosse uma escada obrigatória, né, em que os degraus, você tivesse que subir os degraus. Mas parece mais essa ideia das moradas de Santa Teresa, em que você pode circular nesses graus e praticar as virtudes que estão contidas ali pra fortalecer aquelas outras que você não consegue, sabe? Então, você não tá obrigado a fazer um, aí depois fazer o outro, depois fazer o outro e tal. Claro que existe uma lógica perfeita entre os graus. Isso é fato, sabe? Mas, às vezes, você não consegue. Às vezes, a sua alma pode ter mais facilidade numa coisa do que a outra. Então, eu acredito que eu tô nessa situação, sabe? Eu, ali, nos primeiros graus, eu acho que eu consigo, né? Eu largar os pecados mortais, vigiar os pecados veniais, buscar o estado de vida. Esse tipo de coisa, eu tô conseguindo fazer. Agora, os mais elevados, gente, quase impossível. É quase, assim, é uma barreira, sabe? E eu sei que isso eu devo buscar pela leitura, pela oração, pelos sacramentos, né? Pela confissão, pela direção espiritual e pela vigilância. Então, e como que eu fico vigilante? Pensando em Deus, né? Eu tenho que olhar pra Deus. E aí, ver cada momento da vida como uma oportunidade de fazer melhor. E eu tive, gente, foi assim, enquanto eu tô gravando esses vídeos do desafio, eu tive uma situação em que eu, quando a situação acabou, eu falei, meu Deus do céu, não serve de nada a gente ler, porque o nosso coração, ele vai agir de uma forma totalmente diferente, dependendo das suas paixões, dependendo das circunstâncias. E se você não tiver muito vigilante, você é pego, assim, na sua soberba de uma forma tão vergonhosa, tão vergonhosa, tão humilhante, que serve de lição. Você fica assim, eu não quero passar por isso de novo. E foi uma situação de dar opinião, sabe? De querer ensinar aquilo que as pessoas não querem aprender. Ou seja, eu achei tão importante eu saber aquilo, que eu queria que todo mundo soubesse e concordasse comigo. E foi uma confusão. Então, assim, desnecessário, né? Porque, realmente, nós não somos indispensáveis. E, às vezes, as pessoas não estão prontas, e elas não precisam que você ensine aquilo pra elas. Então, foi isso que aconteceu comigo. E eu vi, claramente, como que eu estava ferindo ali um dos graus da humildade. Então, muita vigilância. Eu preciso ainda de muita vigilância. Eu preciso muito calar minha boca, sabe? Eu preciso muito ficar no meu canto. Eu preciso. E se eu estivesse cuidando de alguma coisa que era do meu dever, eu tenho certeza que eu não teria entrado naquela discussão. Se eu estivesse cuidando da minha vida, sabe? Então, é isso. A soberba é um verme na sua cabeça. Que, se você não tiver muita vigilância, ele come o seu cérebro. Bem trágico. Bem trágico. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal. Deixe o seu like. E, se você não está vendo aqui a playlist sobre os graus da humildade, torne-se membro. Assista a playlist. Tá bom? E tem mais alguns vídeos lá só para membros. Então, aproveite lá a aba de membros, tá bom? Então, tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.